Omitir o suicídio das nossas conversas não evitará que as pessoas cometam ele. Na verdade, falar sobre o suicídio é uma das poucas formas de preveni-lo. O suicídio é a morte em decorrência de ações danosas, autodirigidas, que visam intencionalmente a morte. Já a ideação suicida envolve pensar, cogitar ou planejar o suicídio. A ideação suicida é muito mais comum que o suicídio de fato. Existe uma relação íntima entre as duas coisas, mas a maior parte das pessoas que exibe ideação suicida não realiza suicídio. Então existem muitos outros fatores em jogo. O suicídio é mais comum de ocorrer em países mais ricos do que em países mais pobres, entre os homens do que entre as mulheres e entre os mais idosos do que entre os mais jovens. Mas isso tudo depende. Por exemplo, o suicídio é a principal causa de morte num mundo entre mulheres de 15 a 19 anos. Cerca de 90% das pessoas que cometem suicídio possuíam transtornos mentais, mas cerca de 98% das pessoas que possuem algum transtorno mental não morrem em decorrência de um suicídio. Então essa também é uma relação bem mais complicada do que pode parecer. O transtorno depressivo maior, o transtorno bipolar e o transtorno do estresse pós-traumático são alguns dos transtornos que mais se relacionam com o suicídio, bem como condições médicas graves, crônicas ou sem tratamento. Uma história de vida marcada por abuso físico, psicológico ou sexual, assim como fazer parte de grupos discriminados em uma determinada cultura, também são importantes fatores de risco. Sabemos, a partir de relatos de pessoas que conviveram com alguém que se matou, que geralmente elas comentam sobre intenções de suicídio em algum momento. Mas muitas vezes esses comentários não são levados a sério. Qualquer intenção ou tentativa de suicídio deve ser levada a sério. Um comentário sobre suicídio pode ser apenas um desabafo, uma brincadeira, um grito por ajuda ou um aviso mesmo. Como não dá pra saber isso na hora, a melhor coisa a fazer é levar a sério o que a pessoa disse, oferecer suporte e um ouvido amigo sem julgamentos. Algo tão simples assim pode evitar uma morte. Se você está pensando em cometer um suicídio, você pode ligar para o número 141. Esse é o número do Centro de Valorização da Vida, uma ONG que funciona 24 horas por dia, todos os dias e que conta com pessoas treinadas pra oferecer suporte de maneira sigilosa e anônima.